Fala galerinha! Beleza? Eu estou aqui na área trazendo mais um vídeo para o canal e hoje é dia de uma dica para vocês Uma dica que está válida a partir do patch 8.1 já tem um tempinho Mas eu quis fazer alguns testes para ver mais ou menos tempo de farm e tudo mais que precisa ser investido E isso vai girar então em torno dessa mecânica de reputações que a gente tem que veio lá da Legion Que é a reputação nível Paragon Ou seja, quando tu chega em exaltado com uma reputação, que é o máximo que tu pode ter Das seis facções novas aqui de Battle for Azeroth Ele te habilita esse pacotinho aqui, esse saquinho de moedas do lado Ou seja, quando tu atingir mais 10 mil de reputação com essa facção Tu vai lá no quartermaster da facção e vai ter lá uma missão para tu entregar Que vai te recompensar com um baú Esse baú, ele vem com algumas surpresas dentro que a gente vai dar uma olhada agora O ponto principal que vem aqui dentro é o ouro Eu tenho aqui galera, seis baús Exatamente um de cada Quanto tempo eu levei para pegar esses seis baús aqui pessoal? Na média de um mês Leva para tu dar a volta em todas as reputações Detalhe, um mês Logando todos os dias E fazendo apenas a quest As missões de emissário aqui embaixo Eu não costumo ficar muito assim Fazendo Ah, vou fazer todas as missões desse mapa Vou fazer todas as missões daquele outro mapa Eu costumo logar Fazer as missões de emissário A quadra ali de missões do dia E tá ok Salvo que tenha alguma missão muito específica Com uma recompensa que talvez me interesse Ou aquelas que dão um pouquinho mais de ouro e tal Mas é pontual Ou seja, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que eu levei um mês para juntar esses seis baús Com um esforço mínimo diário Porque as quatro missões de emissário Tu faz aí em, vai lá, 15 minutos no máximo Tu vai para aquele mapa lá Faz as quatro missões E usa pedra para voltar para cá Então é muito rápido E é muito pouco tempo investido Por dia Então vamos lá Vamos abrir esses seis baús aqui Que eu tenho com vocês Eu estou anotando aqui A minha quantidade de ouro no momento Vem com as bedzinhas de ouro Observem quanto de ouro que vem Dentro de cada um dos baús Além, é claro, dos recursos e tudo mais Da ordem Chance de vir itenzinhos extras Até mascotezinhas e afins Que deve ter um valor legal aí Na casa de leilões Praticamente 25k de ouro A gente conseguiu fazer aqui com esses seis baús Se a gente considerar 15 minutos por dia Investidos nisso A gente está falando de Aí no total dos 30 dias do mês De umas sete horas e meia Isso vai te dar aí Um ouro por hora De 3.333 Não é assim o super sumo do ouro por hora Mas, pessoal É 25k de ouro Por tu simplesmente logar Fazer tuas missões de emissário 15 minutinhos por dia e sair fora É meio que o básico que tu vai fazer com o personagem teu Pelo menos com o teu principal Pra tu poder ir liberando Todos os pontos de facção Que tu tem aqui Pegar todas as reputações Que tu pode conseguir E liberando as recompensas Que vem aqui dentro Etc, etc, né? O mínimo que tu quer fazer É pelo menos Essas missões aqui Diárias É claro que Se tu Gostar mais das missões mundiais Tu for mais a fundo Tu limpar Além do teu mapa Obrigatório por dia Tu vai acabar conseguindo Tu investe um pouco mais de tempo Mas tu Chega na reputação máxima Aqui um pouco antes Inclusive Tem algumas facções aqui Que tu acaba atingindo Ouro primeiro Vulgo aqui até Zandalari Empire Por exemplo Porque o que acontece As missões aqui Dos Tortolas São nos mapas Das outras facções As missões aqui De Champions of Azeroth São das outras facções Os Honor Bound São normalmente em volta Quando tu tem aquelas missões De conquista É normalmente em volta Desse mapa aqui Então tu costuma pegar Mais cedo Dos Zandalari Empire Às vezes até um próximo Baú junto Então pessoal Eu só quis fazer Esse vídeo rápido Pra vocês, tá? Pra comentar Que vale sim A pena Tu fazer todos os dias Aí A tua quadra De missões De emissário Pelo menos Com um personagem Tá? Porque tu vai ter Aí de recompensa Na média 25k de ouro No mês Por ter feito isso Tá? Com um investimento De 15 minutos Por dia Na média Então é um investimento De tempo Relativamente baixo Pra tu simplesmente Fazer uma mecânica Simples aí Do jogo Se tu fizer Num segundo Num terceiro Personagem Basicamente Tu fazer isso Uma hora investida Por dia Com quatro personagens Observe que tu paga Basicamente A tua mensalidade Que tá gerando Em torno Do 100k Simplesmente investindo Essa uma horinha Por dia Dos teus quatro personagens Fazendo as diárias Óbvio que tu tem O tempo De chegar Na reputação Até Nesse momento Que tu não Vai tá ganhando Os baús aqui De presente De extra Mas Tu chega bem rápido Aqui Não demora muito Pra chegar em exaltado Se não me engano Foi questão De um mês Um mês e meio No máximo Só fazendo as diárias Se tu fizer Mais as missões Adicionais Tu chega antes Então tá aí Mais essa dica Pra vocês Às vezes Não é tão complexo Assim Tem algumas mecânicas Do jogo Que ainda nos favorecem E a gente precisa Aproveitar cada uma Delas Porque não são muitas Que tão dando Um ouro legal Pra gente Tá galera Dúvidas que possam Ter ficado Deixa aí embaixo Nos comentários Se inscreve no canal Se ainda não tá inscrito Deixa teu gostei Isso ajuda a gente Demais a crescer Com o canal E não se esqueça Peças e acessórios Ou PC Gamer É com a Solid State Info A loja oficial Aqui do canal Nos sigam No Instagram E no Facebook Valeu galera Um abraço